Como é que está a ser o teu regresso às aulas? Pagamento das propinas, claro que pronto, logo o pagamento da matrícula foi logo uma descarga total, não é? Ter que dar aquele dinheiro todo e aumento das propinas, mas pronto, já sabia que isso ia ficar mais difícil. Isso aí mais, por causa da recepção aos caloiros, daquelas festas todas, as convívio de turmas, do ano, isso tudo, mas não senti assim muitas diferenças, além de económicas, não senti muitas diferenças na escola, a adaptação foi a mesma, e mas olha, espero que este ano consiga fazer mais cadeiras. Espero tirar a melhor média, espero que corra tudo bem, com todos os anos, com todos os anos do curso, que seja convívio, muita animação, mas também muito estudo, tem que estudar mais, tem que melhorar as notas, para depois o doutoramento e as coisas não são nada fáceis, sei lá, espero que sim, espero que corra tudo melhor, espero que as propinas voltem a baixar. O meu regresso às aulas ou o meu regresso à escola? O meu regresso às aulas foi muito bom, foi muito bom voltar à cidade, foi muito bom voltar a ver os meus amigos, amigos, é como a Superbó, que são amigos que lé para a vida. Fatores sociais estão muito bons, fatores económicos estão maus, porque assim, o dinheiro está cada vez menos e as propinas estão cada vez mais altas. Já criei os meus laços, já tenho outro conhecimento da cidade e da escola, no fundo a realidade em que estou envolvida, isto é uma realidade, no ano passado para mim era uma realidade completamente nova, e este ano, este ano já não, de maneiras que estou a gostar mais este ano, é verdade. É muito mais dispendioso economicamente, tem umas praxes que são mais fixas do que eu pensava, tem uns doutores e umas doutoras muito fixas, ah, espera, isso já não, ainda não havia no outro. Acho que a ESEC é muito diferente da minha anterior escola, acho que há uma diferença completa, não só por causa das salas, mas também por causa dos professores e da forma como eles dão as aulas, e acho que aqui tudo é muito mais profissional. Gastei para aí 700 vezes mais do que gastei, talvez, noutra escola. Não sei o que vão fazer esse dinheiro, mas espero que o aproveitem bem, ainda por cima estamos num país que já está em crise profunda. Bem, este ano regresso às aulas, aliás, o início do ano letivo começou mais cedo que o normal, não fui à primeira semana de aulas porque eu quis aproveitar o saldo valgar, mais uma semanita, mas sim, agora tenho ido às aulas, as coisas estão a correr bem, dentro da normalidade por agora, ainda não estão muitos testes marcados, nem muitos trabalhos, está tudo a correr dentro da normalidade. Tenho andado a divertir-me em festas e jantares e as minhas perspetivas são boas, acho que este ano vou gostar mais do curso e as coisas vão correr bem. Realmente, as propinas, houve um aumento significativo nas propinas. Claro que não vou dizer que concordo, não é? Mas, tendo em conta que o pessoal da universidade tem o valor mais alto nas propinas, nós temos um valor mais baixo, até não está de todo elevado. Mas, temos uma situação económica não muito favorável, é normal que se verifique estas subidas e na educação, sobretudo na educação. No momento ainda não estou a notar, mas acredito que daqui para a frente comece a notar porque os meus pais, eu nunca ouvi um não e sempre tive tudo aquilo que quis e as coisas estão mais complicadas e já oi-se lá em casa, tem cuidado com o dinheiro que gastas, não gastes dinheiro, mal gasto e, portanto, a partir de agora vou ter de ver muito bem como é que vou proceder à minha situação. Bem, a diferença é imensa, é completamente notória porque eu vim de um sítio onde conhecia toda a gente, por um sítio onde eu não conheço ninguém, por onde a realidade é completamente paralela, um sítio onde tenho que lidar às aulas, às pessoas, aos sítios. Bem, mas foi agradável porque tenho conhecido gente super simpática, tenho feito sentir integrada, apesar de ter imensas saudades do meu ambiente e da minha cidade, mas foi, foi giro, foi giro. Foi bom. Os pais de lógica estão a despender muito mais dinheiro do que quando estava no secundário, isso é óbvio, mas não estou a sentir, não estou a fazer nada no meu corte, felizmente. Gosto a mim mesmo de voltar ao ritmo, ter que acordar cedo, deitar um bocadinho mais cedo e depois, claro, ter toda aquela vida académica das saídas que me tira-me bastantes horas de sono e tentar conciliar os estudos com a vida académica, com os amigos, com as tarefas domésticas porque quando diz para Coimbra não temos os papás para nos fazer as coisas. Estou a adorar, estou a adorar estar em Coimbra e apetece nunca mais sair daqui, mas claro que tenho que conciliar as coisas todas e, portanto, tem sido complicado. Em termos económicos tem sido bastante complicado, estamos em crise e tal, e os meus pais não têm muitas possibilidades e, portanto, por mais que eu tente conter os custos, não tem sido fácil, cada vez as coisas são mais caras. Mesmo indo a almoçar à cantina, por exemplo, não tem sido fácil diminuir os custos. Ah, o regresso de alta está a ser muito interessante, porque este ano tem que sair demais, com os meus colegas estamos a relembrar os nossos tempos do primeiro ano. Então agora tem sido só festas, jantares e a matéria também começa a aportar, mas no momento é assim mais festas e jantares, portanto, o estudo é mais para a frente. Em termos económicos tenho notado muita diferença, tem sido mais difícil, mesmo nas compras de supermercado é tudo muito mais caro, as propinas aumentaram, é tudo muito mais difícil. O transporte ir para casa aumentou também, é muito difícil.